Em 2 Timóteo 2, no versículo 16, está escrito Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Esse é o versículo da palavra de Deus para o dia de hoje. Hoje nós vamos nos preparar para a nossa oração da manhã especial, mas antes eu gostaria de desejar um bom dia para você que ora comigo aqui todas as manhãs. Que Deus abençoe você. Se você não é um inscrito ou uma inscrita no canal, antes da oração, por favor, clica aqui no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai se juntar a milhares de pessoas. E Deus estará abençoando a sua vida. Açone também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado quando colocarmos aqui novas orações. E também, você que gosta do canal, que acompanha, dá o seu like para mostrar o seu agradecimento. A nossa oração da manhã especial será para que o Espírito Santo cuide de você e da sua família. Vamos orar? Fica comigo até o final dessa oração. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós nos colocamos diante da Tua maravilhosa presença. E aqui, meu Deus, nós unimos a nossa fé para buscar o Senhor, para buscar o Teu poder. Unimos a nossa fé para o nosso encontro diário que temos contigo, meu Pai. E nós queremos entregar nas Tuas mãos esse dia que temos pela frente. Mais um dia que o Senhor nos concede. Mais um dia de oportunidades. Mais um dia onde podemos tomar decisões que irão mudar a nossa vida, meu Pai. A Tua vontade, nós sabemos, é que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida abençoada. Essa é a Tua vontade. Mas não depende do Senhor, depende das nossas atitudes, depende do nosso proceder, depende da mudança da nossa mente, da mudança dos nossos pensamentos. E quando tomamos uma decisão, baseados na Tua Palavra, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada. Então, meu Deus, que nesse dia essa pessoa seja abençoada. Que nesse dia, meu Deus, comece uma mudança na vida dela, Senhor. Uma mudança na vida financeira, abrindo as portas nesse dia. Uma mudança na saúde, ela sendo curada, ela tendo uma direção para se tratar, para se cuidar. Uma mudança na família, nos filhos, no casamento. Uma mudança na vida sentimental. Uma mudança na vida espiritual. Então, vem agora, meu Pai. Vem agora derramar a Tua presença sobre essa pessoa. Para que, aonde ela for, nesse dia, ela seja abençoada. Aonde ela colocar os pés, ali, meu Deus, o Senhor venha abençoar. Aonde ela entrar, que a Tua bênção entre com ela, Senhor. Meu Deus, abençoa esse trabalhador, que está se preparando para sair de casa. E essa pessoa que está chegando em casa agora. Que trabalha à noite, Senhor. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que está doente. Passando com o Teu poder agora, no alto da cabeça dela até a planta dos pés. Para queimar todas as enfermidades, todas as doenças, todo o mal que tem, meu Deus, atacado a saúde dessa pessoa. Venha, meu Deus, trazer de volta aquele que foi embora de casa. Aquele marido que foi embora, diz que quer voltar, mas não consegue. Meu Deus, toca nele agora. E a força do mal que estiver na mente dele. A força do mal que estiver no coração dele. Que venha a ser repreendida agora, nesse momento que oramos, em nome de Jesus. Liberta o filho do vício. Cura o filho que está doente. Traz a paz para dentro dessa casa. Traz, meu Deus, a prosperidade. A fartura. A bênção do Senhor. Na vida dessa pessoa. Não deixe ela ser enganada pelos mentirosos, pelos falsos profetas e enganadores que têm saído por esse mundo, Senhor. Que ela tenha sabedoria, entendimento, confiança, paz. Que ela tenha forças para lutar e para vencer. Abençoa também, Senhor, essa pessoa que no dia de hoje está completando mais um ano de vida. Abençoa ela, Senhor. Derrama sobre ela as mais ricas bênçãos. E que ela tenha muitos anos de vida, de sucesso e de felicidade. Eu também oro, meu Pai, pelos pedidos de oração que aqui estão nos comentários do canal. Pedidos que foram deixados ontem. Pedidos que serão deixados agora. Que já estão sendo deixados. Abençoa cada pessoa que deixe o seu pedido de oração. E que ela seja abençoada nesse dia. Pois nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Agora, repita comigo, por favor. Meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, derrama sobre mim a Tua bênção. E também sobre a minha família nesse dia. Em nome de Jesus. Agora, respira fundo. Diga graças a Deus. Receba a paz de Deus aí dentro do seu coração. Receba a sua vitória nesse momento. Em nome de Jesus. Se você quiser agora, aproveite. Escreva aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração. Para que eu possa estar de joelhos na casa de Deus. Orando por você. Você que não é um inscrito. Que não é uma inscrita. Você que está pela primeira vez. Aproveite agora também. Clica no botão abaixo do vídeo. Inscrever-se. É muito importante a sua inscrição. Você vai se juntar a nós. Você vai se juntar a milhares de pessoas. Que têm sido abençoadas com as orações aqui do canal. Então se inscreva agora, por favor. Acione também o sininho. Todas as notificações. Para você ser avisado. Ou avisada quando colocarmos novas orações. Você que já está inscrito. Sempre verifique o sininho. Porque ele desativa. Aí vem uma oração e você não é avisado. Sempre verifique o seu sininho. E você que quer prestar o seu agradecimento. Você que tem gratidão no coração. Dá o seu like agora. Simples. Tem uma mãozinha aqui embaixo. Joinha. Clica nela. Dá o seu like. Compartilhe também essa oração. Com aqueles que estão precisando. Eu vou deixar aparecendo aqui mais orações. Aqui agora. Esses quadros que vão aparecer. São orações que você pode ouvir. A hora que você quiser. Clica agora. E guarde nos seus favoritos. Que Deus abençoe você. Tenha um bom dia. E até a próxima oração da manhã. Especial. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto